Olá pessoal, meu nome é Glice Vieira. Comecei a trabalhar com pesquisa em 1995 na minha graduação. Concorri ao processo seletivo da UFES, fui contemplada com uma bolsa de um ano do programa de iniciação científica para desenvolver a minha pesquisa de graduação e desde então, pessoal, não parei mais de me dedicar à pesquisa. E lá se for 23 anos de um casamento duradouro com a pesquisa. É, estamos completando quase bodas de prata, pessoal. E eu quero que esse casamento dure ainda muitos anos e que dê muitos frutos, porque eu ainda tenho muito que aprender. Bom, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de metodologia da pesquisa. E nessa primeira videoaula, eu vou apresentar para vocês a dinâmica da disciplina. Então, antes de tudo, pessoal, qual que é o objetivo da nossa disciplina? O objetivo da nossa disciplina vai ser dar a vocês uma visão panorâmica sobre o que é pesquisa, como se dá o processo de construção da pesquisa científica, quais são os principais tipos e as principais características da pesquisa, conceitos e elementos do desenho de um projeto de pesquisa e, além disso, definições básicas sobre os elementos de um projeto de pesquisa. Então, definições, por exemplo, como o que é um resumo, como elaborar um resumo, como é que eu devo planejar uma introdução, noções sobre o problema de pesquisa, sobre o objetivo geral, objetivos específicos, noções sobre a revisão da literatura, por que ela é importante, como é que eu utilizo a literatura e os autores, justificativa, noções sobre métodos. Vamos falar também a respeito da integridade e da ética em pesquisa, vamos falar sobre plágio e, finalmente, sobre normalização de trabalhos acadêmicos. Nós vamos trabalhar sobre a direção geral do livro-texto de autoria do professor René Birocchi, que vocês já têm disponível lá no Ava, mas nós vamos também nos apoiar sobre outras obras, tais como esse aqui, pessoal, é o livro do professor John Kressel, da Universidade de Nebraska, é um livro excelente, meu livro de cabeceira e esse aqui também, eu vou me apoiar nele, que é o livro Metodologia de Pesquisa dos autores Sampieri, Calado e Lúcio. Então, esses livros, pessoal, são os meus queridinhos e eu quero dar uma noção para vocês do conteúdo dessas obras. Nós vamos trabalhar juntos durante dez semanas, durante esse período nós vamos contar com ajuda, com o trabalho com o talento do Luiz Casagrande, que é estudante do curso de cinema aqui da UFES, então ele vai nos ajudar com a produção, com a gravação e edição das aulas e eu quero desde já agradecer ao Luiz e a toda a equipe do LDI que está nos apoiando. Então, nas primeiras três semanas eu incluí uma atividade online muito importante no programa da disciplina. Essa atividade é fundamental para a elaboração do projeto de vocês. Essa atividade é o treinamento do portal de periódicos da Capes. Se vocês se dedicarem a essa atividade online, eu tenho certeza que vocês terão muito a aprender. Pessoal, eu faço essa atividade toda semana, praticamente toda semana eu entro lá no portal de periódicos da Capes e faço minha inscrição e realizo os cursos. Vocês também podem fazer isso se vocês quiserem. Não é necessário fazer uma vez só, mas para fins de entrega da atividade, nós vamos precisar do certificado. Mas independente da entrega do certificado, se vocês quiserem continuar fazendo o treinamento para reforçar o conteúdo, eu acho interessante. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês a gravação da tela de como é que a gente faz o cadastro no portal de periódicos e como é que a gente realiza a inscrição nos cursos. O programa de treinamento do portal de periódicos da Capes é gratuito e à distância. É necessário se cadastrar e efetuar login no link Meu Espaço para verificar os treinamentos com inscrições abertas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Havendo vaga, basta clicar e solicitar a inscrição no treinamento desejado. A Capes enviará um e-mail confirmando a inscrição de vocês em até dois dias úteis. Os treinamentos do Portal de Periódicos da Capes são realizados todos os dias, durante todo o ano, de segunda a sábado, em turnos diferentes, manhã, tarde e ou noite. O treinamento pode ser acessado de qualquer computador, domicílio, instituição de ensino, trabalho. Por questões técnicas, recomenda-se a utilização dos navegadores Mozilla Firefox ou Google Chrome. A Capes não recomenda o uso de dispositivos móveis. Os treinamentos são realizados por meio da plataforma Web Conferência em tempo real, ao vivo, conforme a data e horário indicados. Vocês receberão um e-mail contendo o convite para capacitação e todas as informações sobre acesso, sala de conferência, certificado e requisitos técnicos. O acesso à sala é realizado somente como convidado. A sala fica aberta para qualquer pessoa. Vocês terão de utilizar a opção Não Tenho Conta. Na sala de treinamento, durante a aula, o instrutor vai indicar um link para o acesso à lista de presença. Vocês terão de acessar e assinar essa lista, em formato Google Forms, para terem direito ao certificado do treinamento. A entrega do certificado terá de ser feita na sexta semana, juntamente com as demais entregas. O treinamento da Capes será contabilizado como avaliação online e valerá 30% da nota final. Esse treinamento será fundamental na etapa da revisão da literatura. Eu recomendo que o treinamento seja realizado por vocês o quanto antes, a partir do dia 30 de julho, já que o certificado leva sete dias para ser emitido. A quarta semana, pessoal, será dedicada a um alinhamento conceitual. Nós vamos trabalhar as unidades 1 e 2 do livro-texto. E o tema dessa primeira semana será focado na relação entre ciência, metodologia e pesquisa em administração. Quais são os objetivos aqui dessa unidade? É trabalhar o conceito de ciência, identificar quais são as principais características do conhecimento científico e, além disso, tentar distinguir o conhecimento científico em relação a outros tipos de conhecimento. Vocês vão ver que existem outros tipos de conhecimento que nós vamos tratar na aula, tais como, por exemplo, o conhecimento popular, o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso. E vamos tentar, então, fazer essa distinção entre o conhecimento científico e outras formas de conhecimento. Na quinta semana, nós vamos trabalhar a unidade 2. O tema dessa unidade será tipos de pesquisa e estratégia de pesquisa. Qual que vai ser o objetivo aqui? O objetivo vai ser mostrar que existem diferentes tipos de pesquisa científica, além disso, abordagens complementares de pesquisa e também conhecer as estratégias de pesquisa. Na sexta semana, nós vamos dar início ao coração da nossa disciplina. O tema da unidade será o processo de pesquisa e o nosso objetivo vai ser conhecer as principais etapas do processo de pesquisa, planejar o referencial teórico da pesquisa, delimitar o problema e os objetivos de pesquisa, além disso, justificar um projeto de pesquisa, vamos trabalhar também os componentes básicos de uma introdução e, além disso, apresentar os componentes básicos de um resumo. Na sétima semana, ainda dentro do tema processo de pesquisa, nós vamos trabalhar questões envolvendo integridade e ética em pesquisa. Nós vamos buscar compreender que, para obter integridade na pesquisa, é necessário ter um comportamento ético. E esse comportamento ético, ele precisa ser considerado desde a escolha do tema até a comunicação dos resultados. Qual vai ser o objetivo, então, dessa aula? discutir os temas ética em pesquisa e integridade em pesquisa. Então, do lado da ética em pesquisa, o objetivo vai ser entender por que as pesquisas envolvendo seres humanos devem ser executadas dentro de padrões éticos. E, além disso, identificar quais são as responsabilidades dos pesquisadores. Do lado da integridade, nós vamos buscar compreender o conceito de plágio, os motivos pelos quais o plágio acontece, os tipos de plágio, além disso, como é que o plágio pode ser evitado e outros exemplos de más condutas científicas. Já na oitava semana, o tema da unidade será instrumentos e técnicas de coleta, análise e interpretação de dados. E o objetivo aqui vai ser o seguinte, conhecer os principais instrumentos e técnicas para a análise de dados. Por quê? Por que é importante conhecer esses instrumentos? Para adequar coerentemente os procedimentos de coleta de dados aos objetivos de pesquisa. Analisar e interpretar os dados coletados no campo empírico de acordo com as escolhas metodológicas que vocês fizerem. Durante essa aula, nós iremos até o campus da Universidade Federal do Espírito Santo em Vitória para conversar com alguns professores que desenvolvem pesquisas em suas respectivas áreas de atuação. Na nona semana, nós vamos tratar o tema estrutura e organização de trabalhos acadêmicos. O objetivo aqui vai ser conhecer a estrutura de um relatório de pesquisa de acordo com as diretrizes, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT. Por fim, a décima semana será dedicada à verificação da aprendizagem de vocês sobre os principais tópicos abordados ao longo da disciplina. Vocês vão ter um momento especial para colocar em prática os conceitos que vocês aprenderam durante o nosso percurso. Quais são aqui os principais componentes da avaliação? Como é que está sistematizada a avaliação? Vocês vão fazer o treinamento da CAPES. Esse treinamento valerá 30% da nota. Além disso, vocês vão ter duas avaliações presenciais em relação ao projeto de pesquisa, cada uma valendo 30%. E também a avaliação dos tutores, que valerá 10%, totalizando 100%. O template para a elaboração do projeto de pesquisa já está disponível no Avalo, modelo, e também os critérios de avaliação para a correção dos projetos. Então, esse será o nosso percurso ao longo da disciplina. Eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade para conhecer mais a dinâmica da pesquisa. Agradeço a atenção de vocês e nos vemos na próxima videoaula. Bye! Agradeço a atenção de vocês.